Oração às Fadas No cintilar de sua asa e na leveza do seu voar, peço permissão para entrar, pois estou a entrar em sua casa. A guardiã das plantas e seres viventes, venho me redimir e pedir que a minha entrada e minha saída sejam bem vistas, ó minhas fadinhas, ó filha das matas que zelam e cuidam de tudo o que é puro, venho agradecer por permitir o meu agir. Que minha presença as tragam sempre até mim, que assim seja e assim se faça. Viva as Fadas, salve, salve! Este texto é de Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Márcia Fernandes.